Balaça, frango, palmo dawideo Tem chão que não se mover pra você e deadly estiver na cabeça Ambando, respirando no potinho pra banho, fica at varando Qual é a vila maior na quinta e mexicorda, não vem de chão Volte pra efetve para viver com esse barco de legal É frango, balança, frango, balança Fim balançar! Fim balançar! Fim balançar! Fim balançar! Fim balançar! Fim balançar! Já tá tudo o final, a gente vai conseguir o show A gente vai me levar, bato na hora que eu vou A gente vai me levar, a gente vai me levar A gente vai mandar, bato na hora que eu vou A gente vai, bato na hora que eu vou Faz pra dançar! Fim balançar! Fim balançar! Fim balançar! Fim balançar! Fim balançar! O balançar, o balançar, o balançar Seguir a tequila, a gente não se chama de cabeça Se o meu mundo fica a minha roupa, eu faço a minha cabeça Eu vou te dar praia, eu vou te dar praia Eu vou te dar praia, eu vou te dar praia Eu vou te dar praia, eu vou te dar praia O balançar, o balançar Ele vou te dar praia, eu vou te dar praia Elemillão, o balançar, o balançar Eleva, o balançar Eleva, o balançar L明白 E aí, meus irmãos, e agora, como é que vai ser? Eu vou chamar um bom dia que vai escolher, quem é que vai vir ao seu documentinho. Olha, ele pode escolher tão bom como mulher, mas quer que tenha de ouvir, tá bom? Então, vamos lá, chega aí. Quem quer vir ao seu documentinho, deixa com vontade, deixa com a palavra. Mostra quem está merecendo.